depressão e suicídio hoje meus amigos e minhas amigas pela manhã recebo uma notícia terrível de que um grande amigo meu de infância cometeu suicídio amigo meu, uma pessoa incrível uma pessoa que sempre movia montanhas para ajudar quem quer que fosse um cara extremamente feliz um cara engraçado um cara contagiante sempre colocava as pessoas no seu derredor para cima com as suas palhaçadas, com as suas brincadeiras com as suas conversas sérias sempre muito presente e hoje recebo a notícia de que ele tirou a vida dele tirou sua própria vida e eu achei oportuno falar sobre esse assunto depressão e suicídio amigos a depressão e o suicídio eles não tem uma cara definida a depressão e o suicídio podem acontecer de várias maneiras de vários fatores às vezes a pessoa mais triste que você tem no seu círculo social talvez talvez ela transpareça talvez ela transpareça tristeza olhando a casca exterior mas a mente a alma dela o espírito dela está bem alinhado bem organizado e às vezes aquela pessoa no teu círculo a pessoa alegre aquela pessoa palhaça aquela pessoa que faz tudo para alegrar para contagiar para se envolver em sociedade é a mais triste das criaturas não se engane com o exterior das pessoas não se engane com sorrisos não se engane com foguetes a depressão ela pode vir com um erro cometido pela pessoa uma falha uma missão que veio a não se concretizar um trabalho uma demissão né um dinheiro perdido e principalmente meus amigos e principalmente a depressão às vezes ela vem sem motivo algum eu já tive depressão e não tinha motivos para ter tal depressão sentia que mesmo tendo as coisas mesmo sendo uma pessoa com saúde uma pessoa com uma boa aparência que tinha toda a vida pela frente tudo né todas as possibilidades ao meu dispor ao meu alcance mas nada disso tinha fazer diferença alguma nada disso tinha importância naquele momento eu simplesmente não queria mais viver eu simplesmente queria dar cabo da minha vida entende e não tinha um motivo aparente um motivo racional aparente o cara tem tudo tudo coopera para o bem desse cara tudo está certo na vida desse cara porque que ele vai se suicidar talvez seja isso que ocorria na vida desse meu amigo talvez não talvez seja outra coisa mas o principal que eu quero deixar aqui bem claro é que as vezes a depressão e o suicídio ela não tem um motivo aparente isso acontece o nosso conhecimento a nossa capacidade de entender as coisas é muito limitado nós somos seres humanos limitados seres humanos falhos se o conhecimento total da existência fosse um grande espelho é como se esse grande espelho tivesse caído no chão e se partido em vários pedaços nós só conseguimos deter pequenos fragmentos desse grande espelho esses pequenos fragmentos é a nossa sabedoria é a nossa capacidade de conhecer a vida de entender das coisas portanto nós entendemos muito pouco de tudo nessa vida nada sabemos pouquíssimo sabemos e eu vejo pessoas apontando o dedo para a cara de outras pessoas que se dizem sofrer dizem ter depressão dizem ter tentado suicídio e virem com pedras para cima dessas pessoas serem as primeiras a condenar ao invés de abraçar essa pessoa oferecer conforto espiritual para essa pessoa oferecer um ombro oferecer a sua presença para essa pessoa pois lhes garanto que se você passar por isso ou tiver alguém que passe por isso o simples ato de você ceder o teu tempo e dar o teu ombro amigo a essa pessoa pelo simples fato de escutá-la pelo simples fato de olhar nos olhos dela e falar eu estou aqui eu estou aqui se quiser chorar você chora se quiser falar você fale se quiser um conselho peça mas independente do que você deseja eu estou aqui para você estou aqui para seja lá o que for as vezes nós gastamos nosso tempo em compromissos em atividades em estudo em tudo em tudo menos aquilo que realmente é importante talvez um familiar um amigo próximo uma pessoa que está gritando de dentro do coração dela socorro alguém me ajude porque senão eu morro talvez eu pudesse ter ajudado essa pessoa esse amigo se eu tivesse tido um pouco mais de sensibilidade talvez pudesse ter evitado o que ocorreu né e ele deixa uma nota no facebook dele deixa uma mensagem de despedida dizendo que ele tentou ser um herói ele tentou ser um herói na vida dos outros mas um herói sem poder era uma pessoa que estava se remoendo era uma pessoa que estava sem perspectiva de vida e talvez um ombro amigo sensível àquelas dores pudesse ter evitado essa catástrofe essa tragédia mas eu não quero entrar nesses detalhes porque é muito triste né é um dia triste um dia que tem que ser apagado tem que ser apagado desse ano né mas não julgue jamais as pessoas que estão passando por isso não julgue preferível que fiques quieto preferível que você siga a tua vida mas não julgue você não sabe o que passa na vida dessa pessoa o que passa dentro do coração dessa pessoa e muito das vezes na depressão e no suicídio somente a pessoa que viveu que cometeu suicídio e Deus sabiam de fato o que ocorria ali que o que acontece o que acontece Obrigado.